Olá, queridos, Jacó falando. Vou mostrar pra vocês aqui. Não, fica tranquilo, eu tô gostando. Se você falasse, cara, não tente investir 100 anos, você não se livrar das dívidas, meu, é isso que você vai ver. Não, beleza, mas só que a gente também não pode falar isso. Adiantar. Casa de cachaça. Põe, põe, qualquer buceta aí. Que buceta aí. Qualquer negra, qualquer negra, qualquer negra. Teve um vídeo que eu fiz pra modaio que eu tava com um bolão de dinheiro e saí jogando. Pra modaio que eu tava com um bolão de dinheiro e saí jogando. Pausa, pausa, pausa. Gente, é verdade isso. É verdade, o completo é verdadeíssimo. É engraçado que assim, o camarada até botou aquele gurizinho que dá risada ali no cantinho, sabe, que é engraçadão. Só tem um detalhe, é... Algumas coisas, tu viu que tem coisa cortada pra ficar fora de contexto e tal. Mas vamos lá, quem que é o nosso cego? Vamos falar português, claro. Claríssimo. Quem que é o nosso cego? Em 2000 e coisinha, eu era um perfeito nosso cego de bolsa de valores. Um nosso cego mesmo. Não sabia nada. E cada um que falava alguma coisa, eu acreditava. Eu já contei aqui, há pouco tempo atrás, que eu saí de Porto Alegre, paguei passagem aérea pra fazer o curso com Bambambam em São Paulo. Dinheiro que eu, nossa, eu não podia pagar aquilo. E eu acreditava que o camarada, aquilo que ele falava, era fantástico. Eu era um nosso cego. Assim como eu comentei com vocês, que hoje em dia todo mundo faz curso. E fiz aqui, ó, o cantinho que é do meu, do gesso ali. Onde... Aquele negocinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aquele gessinho de lá, ó. Ali, ó. Aquele cantinho ali. É... O camarada, os dois tinham feito mais de seis cursos de gesso em São Paulo. Eu tô no Mato Grosso do Sul. Foram pra São Paulo, Sebrae, um monte de cantos aí. Porto Belo e tal, fazer cursos de gesso. Quando eu vi eles fazendo, eles conversando sobre as coisas técnicas, eu era um nosso cego da área. Já dei exemplos aqui, de quando a gente vai conversar com um médico e não entende nem o que o cara tá falando. E assim como nós temos alunos que são médicos e falam, Jacó, eu não tô entendendo nada do que tu tá falando. Aliás, eu tenho um zilhão de print aqui, se é pra mostrar. Dizem, Jacó, eu não entendi. Vamos de novo. Por quê? Porque a pessoa... Nossa, é o que a gente tá falando. E é o que eu tô falando aí. O vídeo que eu fiz pra modal, sim, eu tô com... E não é um bolão. Eu falei bolão, mas não ia dizer. Tinha... Eu não sei quanto, mas tinha lá umas 10, 15 notas de 100 pila, de 50, não me lembro. E tava no bolso. Por quê? Porque eu fui de avião pra lá, eu tava sem cartão e eu tava com dinheiro. E... Tinha que pagar hotel, coisa arada. Beleza. Na hora que eu tô falando, e vocês podem procurar aí, eu li vídeo, é fisiologia do trade, fisiologia do pensamento, e era também sobre contratos, esses novos contratos futuros, e que na época, e eu recebi muitos feedbacks bons, porque tinha produtos novos da BMF, é... Essas ações, ações de dólar, opções de dólar, opção de... De... Ação... Como é que é? Contrato futuro de ação. Um monte de coisa, nada que não pegou. E a gente sabia que não ia pegar. Então, foi no intuito de educacional. E aí, eu peguei os dinheirinhos e fiz assim, ó... Tá aí na internet. Nada demais. Por quê? Porque é como se a gente estivesse botando fora dinheiro. O dia ficou lá mesmo e peguei depois. Normal. É uma conversa informal entre duas pessoas. Outra coisa. Ela... Eu tô tentando... Essa é a palavra. Eu tô tentando passar mais conhecimento pra vocês. Esses cabelinho branco aqui que tá há milhões de anos que eu... Eu não... Eu não falo. Aliás, hoje tem um lozinho aí, mostrei pra vocês. É... Eu não... Eu não falo que ganho zilhões. O protetor da minha tela é um ganho de cem mil reais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O protetor da minha tela... Deixa eu ver aqui... Tchum... 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 Vamos ver. Ó, conta real... Cadê o negócio? Ali, ó... Tchum... R$103.837. Então, tem ganhos bons, tem perdas fortes também. E eu sempre falo isso aqui, mas sempre, sempre falo aqui. Principalmente no day trade, tem perda fortíssima, tem perda com, principalmente, contratos futuros, dólar e índice. Inclusive, hoje eu falei que se eu soubesse de todas as entradas de dólar e de índice, eu estava morando em uma mansão nos Estados Unidos e seguidamente falo isso. Então, gente, por favor, esse pessoal de treta, eu sei que tem gente que é hater. E eu sempre falo, inclusive, hoje eu falei no estudo de dólar, que é esse gráfico que vocês estão vendo no fundo. Tem que falar, inclusive, para o senhor hater. Às vezes eu mando um vídeo para a internet, em 30 segundos já tem dislike. Ou seja, o camarada não assistiu. Eu sei que tem gente que me ama às avessas e fica esperando fazer o tempo todo. Já saiu N tipo de mentira. E vai sair pior. Eu sei que vai. Por quê? Porque quando aparece o camarada, às vezes, num grupo de rede social, muitos dos professores nem ficam em rede social para não ficar se expondo. A gente está lá e fala assim, tem uma musiquinha também que rola, eu adoro aquela musiquinha que fizeram, que é o Trader de Alta Performance, que eu falo. Porque o camarada queria dar aula, queria dar curso. E eu perguntei, mas querido, tu não estava com a dúvida entre o dólar cheio e o índice? Porque assim, o mini dólar, 25 mini dólares, dá um lote, né? Ou cinco contratos do cheio. Cinco contratos dá um lote do cheio. Do lote padrão do cheio. E o camarada não entendia, não sabia. E estava dando aula do dólar. E aí o nome do curso dele era curso de alta performance. Nós fizeram um musiquinho, um funk, ficou engraçado. Gostei, um rapzinho, assim. Então, pessoal, e essa conversa foi com o publicitário, que está nos ajudando, estava nos ajudando, porque não está mais, a fazer um curso operacional do Jacó de venda online. Então, assim, eu vejo isso acontecer seguidamente com as pessoas que estão mais expostas. Estou tranquilo em relação a isso. Absurdamente nada de mais. Mas eu só fico pensando assim, esses dias faleceu a mãe do Bruno, né? De um coleguinha, e Bruna também, uma menina que mora, joga basquete, mora próxima da gente, a mãezinha dela morreu. E assim, como nesses momentos a gente vê que o ser humano é pequeno, né? Quando tu perde um ente querido, quando tu perde uma pessoa, às vezes um relacionamento que acaba. Eu fui casado, 16 anos, e separei. Nossa, é uma coisa bem chata, muda a tua forma de pensar da vida, de todos os teus planejamentos, né? E a gente está sempre aprendendo. No investimento que dá certo, no investimento que dá errado, no relacionamento que é bom, quando está casando, quando, nossa, eu acho tão bonito o ser humano de casamento, assim, quando eu vejo e dou parabéns e tal, né? E eu fico pensando, um casamento, por exemplo, e assim como é uma escolha de um curso, como é uma escolha de uma faculdade, a escolha de um carro, é assim, como é difícil tu manter uma linearidade daquilo que tu pensa e sempre motivar a outra pessoa, ou sempre estar bem com aquele... Quando tu pega um carro que é lindão, depois tu começa a ver defeito do nosso. Então, essa escolha do copo cheio, do copo meio vazio, vai acontecer o tempo todo. A tentativa de ofender as pessoas é natural. Eu fico pensando assim, como isso aqui surgiu, foi repassado agora num grupo do Indicadores do Jacó, que eu estou sempre dizendo aqui para vocês entrarem lá para tirar suas dúvidas. É um grupo para tirar dúvida. Poxa, se tu não tem dúvida, por que que está lá? Se não gosta do meu trabalho, por que que está lá? Se não acredita no que eu estou dizendo, por que que está assistindo? Sabe? Eu fico impressionado com a maldade das pessoas. Tem um casalzinho aqui na minha cidade, que eu sou apaixonadão pelos dois, trabalham muito bem, são expoentes. Pessoas assim, é um casalzinho jovem, lindos, lindos, lindos. Inventaram uma mentira que eu teria dito que eles faziam sexo no meio do serviço. Eu fiquei... O que leva? Supondo que seja verdade. Isso é uma coisa que sequer se comenta. Isso não se comenta, isso arrasa famílias, isso arrasa reputações, mas as pessoas têm o prazer de cutucar, de fazer o mal, de propagar. Gente, sabe uma coisa ruim? Eu não estou com o livro do Sucesso Não Acorre Por Acaso, do Lair Ribeiro aqui, porque eu emprestei e não voltou mais. Mas ele fala muito sobre higiene mental, o Lair Ribeiro. Higiene mental. Sabe, a hora que tu estiver pensando mal de alguém, melancia, tangerina, criança sorrindo, anéis de Saturno, sabe, faz uma higiene mental para limpar as coisas ruins. É difícil de investir, é difícil de ter um relacionamento, é difícil de dirigir no trânsito se você está estressado. Muita gente bate o carro porque está com a cabeça na lua. Por quê? Porque é muito mais fácil pensar mal de alguma coisa. Isso é antropológico. Achamos uma caverna legal aqui para a gente morar. Beleza, faz um fogo na caverna, o monóxido de carbono da fumaça vem tudo para dentro, quando a corda está morta. Quando a corda está morta. E matava todo mundo, asfixiado. Então, essa frutinha aqui, vermelhinha, bonitinha, comeu, morreu, era veneno. Ah, esse bichinho aqui passou a mão, poupa, picou, morreu. Então, assim, é antropológico isso. A gente está sempre com o pé atrás, a gente está sempre desconfiado. Tanto que, assim, quem mais... Às vezes, quem mais te passa segurança é alguém que, na bolsa de valores, é o cara que não opera. Que não opera, que não perde grana. Que sabe o que dizer, que tem o dom da oratória, que é bonito, uma pessoa bonita. E nem por isso seria tão fácil todo mundo estar ganhando dinheiro. Eu, propriamente, fiz curso de alguns estaria multitrilhardário. E prova que não é fácil. E somos seres humanos, a gente tem falhas, temos erros. Agora, eu só fiquei impressionado com uma coisa, uma conversa particular que não fala nada com nada. Eu lamento, eu simplesmente, o que é uma única coisa que eu tenho a dizer, eu lamento o ser humano chegar nesse estágio, porque, como o pessoal gosta de treta, gosta de... Enfim. E se... Para o colega que colocou várias vezes ali, nosso cego, né? Eu sou um nosso cego, eu sou um não sei o quê. Se eu sou isso, por que me acompanha? Por que me segue? Por que está nos meus grupos? É só dar destino, vai viver, vai viver a vida, vai ser feliz, vai amar, vai... O tempo que... Imagina para o cara editar isso aqui. Aliás, eu preciso de alguém para falar... É claro, por que? Eu já estive fudido, fudido no último grau. Eu não gosto de falar palavrão, mas assim, no privado eu falo. Eu já estive fudido no último grau, inclusive, isso que eu falei para vocês agora, isso que eu falei para vocês, eu estive fudido de quando eu paguei passagem aérea, paguei 10 pau para vir estudar com um cara que não operava. Ficava falando palavrão e piada de gaúcho ainda para me ajudar. Fiquei fudidaço, mais ainda. E eu não estaria aqui hoje. Não teria... Eu não teria... Pego o conhecimento que eu tenho, tudo que eu adquiri, tudo que eu fiz na minha vida, não teria chego aqui se talvez não fosse o próprio curso ruim que eu fiz. Porque pelo menos eu sei o que não fazer. Então, queridos, quem quiser dar like, dar like, quem quiser nos seguir, nos siga, quem acha que eu tenho coisa para ensinar, vai ser muito bem-vindo. Tá? Paz no coraçãozinho de todos, um beijo na alma do cidadão, lembre-se da vovó, do vovô, que eles não vão ficar aqui por muito tempo. Às vezes, a gente fica tão estressado, preocupado com uma treta de internet, de rede social, que tu não presta atenção que tem alguém lá do teu lado que, de repente, amanhã não vai mais estar aí. Eu fiz de tudo pela minha mãezinha, enquanto éramos só eu e ela, e estávamos afastados um bom tempo por causa de trabalho e eu a trouxe morar comigo e passamos o último ano, ano e meio, juntinhos, morando juntos, e até que ela se foi. E fiquei deitado na pedra do hospital porque não tinha onde ficar e era só eu, um filho único. Eu não tinha mais ninguém. Lá, pelas tantas, eu consegui uma cuidadora, mas até isso era difícil. Eu fiz o meu máximo por ela, sabe? E assim, quão faz falta um tempinho que tu fica discutindo ou fazendo uma edição de vídeo, fazendo recorte pra dar certo e pra fazer uma pessoa parecer ruim. Vai cuidar das pessoas que você ama. Vamos se amar, vamos se aproveitar, vamos... Sabe, gente? Desejo tudo de bom pra todos, inclusive pra essa pessoa que tenha muito sucesso, que acorde, que cresça, que amadureza. Um beijo no coração dos amiguinhos. Até a próxima.